Diga, meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DUS E hoje, né, eu já falei pra vocês aqui no canal do Tsukuyumi, fiz aí um mega unboxing, né, falei do que eu achei do jogo E dá uma filmada aqui, ó, tá vendo, eu acabei de jogar uma partida aqui solo do jogo, né, com essa expansão aqui Que é The Rise of the Moon Princess, então se você quer saber como é que é o Tsukuyumi solo Então continue assistindo logo após a vinheta Este episódio tem o apoio da Távola Games, seja você também um cavaleiro da Távola Bom, galera, pandemia tá aí, né, a galera ainda tem certas restrições aí pra se encontrar, pra jogar E a galera vem buscando cada vez mais, né, o jogo solo E mesmo aí quem, às vezes, torcia o nariz, teve muita gente que durante essa pandemia descobriu aí, né, os prazeres aí de se jogar solo, né Eu pessoalmente gosto muito de jogo de controle diária e ter um bom modo solo num jogo de controle diária É uma coisa bem legal O Tsukuyumi, né, o jogo tá chegando aí, já no Brasil Ele tem aí uma versão dele que vai ser a completa, que vai vir com todas as expansões O jogo base, ele não vem com modo solo Pra você poder jogar o modo solo, é essa expansão aqui, The Rise of the Moon Princess Que vai vir com essa miniaturazinha aqui, ó, tá vendo, ó Certo Deixa eu colocar aqui pra dar pra pegar direitinho, né Então, assim, a partir dessa expansão você consegue não só jogar o jogo solo, mas também você jogar ele cooperativo Que você vai tá lutando contra o zone, né, que são ali, no jogo base, eles são uns inimigos ali que ficam Tipo ali na área da U, ali, que é mais ou menos no meio do tabuleiro, vai depender do cenário que você jogar, né Mas é, digamos assim, uma facção neutra, né E aqui, nessa expansão você vai jogar contra o zone, mais especificamente contra essa princesa aqui, né A Moon Princess Então, assim, é bem legal Tem, assim, as outras expansões, elas são basicamente novas facções, né Tem essa expansão aqui, que é a maiorzinha, a The Moon Fall, né Que ela também expande pra ser jogadores Tem umas coisinhas a mais, mas essa daqui é a que mais muda o jogo Que ela traz aí, esse modo cooperativo, né Então, assim, o que você precisa saber dela? Primeiro, tem o zone lendário daqui, eu mostro aqui, ó Tá vendo? São essas miniaturas aqui Essas miniaturas são todas extras, né Do KS, né E elas não vêm na expansão, mas vêm um stand delas, né Então, se você não tiver e vai nos stands, você pode usar os stands, né Esses Ones lendários aqui, ó Eles têm aqui habilidades especiais, né E vão estar aparecendo aí pra perturbar a sua vida aí durante a partida Fora a própria Moon Princess, que também tem as suas habilidades, né Inclusive, tem esse daqui, ó Que é também que ele entra ali no meio ali Meio que causando efeitos complicados aí pra você Tá? E aí, assim, muito do jogo acontece nas cartas de ação, né Onde você faz um draft ali das cartas, né No modo solo você saca três cartas e escolhe um E aí, as ações e a quantidade de ações que você vai ter no turno Tá determinado por essa carta aqui E cabe a você saber lidar bem, né Escolher bem na hora certa, que é o que você precisa, né E até é uma das coisas interessantes E aí, essa expansão, ela vem com cartas específicas pro modo cooperativo, né Pra quem conhece o jogo, viu aí, né O jogo, ele... Cada rodada do jogo se passa em quatro fases Tem aqui a fase branca, que se mantém Mas você tem aqui a fase azul, verde e vermelha Que aqui, nessa expansão, estão todas numa fase só Né E aí, ele traz aqui, né Por exemplo, no jogo, a gente... Quando um jogador ataca, tem um contra-ataque Então, ele vai ter aqui as cartas de contra-ataque do zone Que vão, muitas vezes, vão trazer um efeito ruim ou um efeito permanente, né A gente tem esse trackzinho aqui, que chama momentum, né Que também vai ser diferente pra diferentes quantidades de jogadores A gente tem aqui essas cartas aqui dos efeitos, né Do zone, também vai ser uma carta que você saca no começo da rodada Vai fazer eles entrarem no tabuleiro Vai determinar um comportamento diferente pra eles Tem também a carta aqui da Moon Princess Que também vai dar um comportamento pra ela naquele turno Então, assim, eu gostei bastante Vou ser sincero que na minha primeira partida aqui Eu acho que é bem difícil Ah, uma coisa interessante, né Esse é um jogo que tem várias facções Cada facção joga muito diferente da outra E essa expansão, ela vem com umas cartas de modificação Uma coisa que eu sinto muita falta, né Às vezes, quando você joga um jogo Que ele não foi feito, né Pro modo solo, cooperativo Às vezes, algumas habilidades, elas perdem o porquê Ou perdem a utilidade quando você joga no modo cooperativo Ou no modo solo E essas cartas aqui das facções de modificação Elas são justamente pra não só equilibrar a facção Para o modo cooperativo solo Mas também, muitas vezes, substituem algumas habilidades Que não fariam muito sentido Ou dão ali uma outra cara, né De algumas habilidades que não fariam sentido pro modo solo Isso eu achei bem legal Porque eu lembro quando eu pensei Ah, vou jogar nessa facção Aí eu comecei a olhar Ah, esse aqui não serve pra nada Esse aqui é só contra outros jogadores E aí quando eu peguei a minha cartinha de modificação Eu falei, opa Isso aqui vai ser bem legal Né Então, é isso, pessoal A expansão, assim, vem com muitas cartas, né Traz uma variação bem grande De coisas aqui De coisas que podem sair diferentes Aqui em diferentes partidas E eu tomei aqui uma surra aqui do zone Na minha primeira partida jogando aqui com o Cyber Samurai Né, pretendo até na próxima partida Tentar jogar no cooperativo aqui com duas facções Pra ver se combinando aí Dois tipos de habilidades diferentes Eu consigo ter mais chance aqui Nesse jogo cooperativo Bom, é isso daí Dá mais um panorama aqui Da mesa aqui Como é que ficou Olha aqui, ó Eu consegui controlar só duas áreas Eu me foquei Em não deixar ele marcar pontos De outras formas Mas eu, no final das contas Eu não consegui conquistar muito Né E por conta disso Não fui muito bem na partida Certo? Então é isso aí Se você gostou desse vídeo E se você, de repente, quer ver mais vídeos Não falando especificamente do jogo Mas como funciona aquele jogo Para o modo solo Né Principalmente em jogos que tem um modo solo Diferente Do jogo normal Manda aí nos comentários Se você gostaria de ver Certo? Então é isso, pessoal Espero que tenham gostado E aguardo vocês No próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho